É o item de número 2, processo número 485001740 de 2016, proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da minuta do edital e respectivos anexos do leilão número 3 de 2016, denominado primeiro leilão de energia de reserva, destinado à contratação de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração, a partir das fontes solar, fotovoltaica e hidrelétrica, com início de suprimento de energia elétrica em 1º de julho de 2018, para a fonte solar fotovoltaica, e 1º de março de 2020, para a fonte hidrelétrica, conforme portaria do MME. Relator, diretor José Jorosa Júnior. Mediante, então, a portaria 104 de março de 2016, o Ministério das Minas e Energia incumbiu o anel de promover direto ou indiretamente licitação para a compra de energia elétrica de reserva proveniente de novos empreendimentos de geração de fontes solar fotovoltaica e hidrelétrica, denominado 1º LER 16. E por meio da nota técnica nº 10, a Secretaria Executiva de Leilões apresentou a minuta do edital e respectivos anexos do leilão nº 3 de 2016, e destacou as principais alterações em relação às regras de certames anteriores, e por fim, recomendou a abertura da audiência pública, exclusivamente por intercâmbio documental, no período de 4 de maio de 16 a 3 de junho de 16. E a fim de subsidiar a aprovação do edital é o relatório. Procuradoria. A Procuradoria opina pela abertura de audiência pública, nos termos do artigo 4º, parágrafo 3º, da Lei nº 9.42796. Então, de acordo com o Decreto 6353, de 2008, a energia de reserva é destinada a aumentar a segurança no fornecimento de energia elétrica do Sistema Interligado Nacional e busca restaurar o equilíbrio entre as garantias físicas atribuídas às usinas geradoras e a garantia física total do sistema, sem que haja impacto nos contratos existentes e nos direitos das usinas geradoras. E essa contratação tem por objetivo ainda reduzir os riscos de desequilíbrio entre a oferta e a demanda de energia elétrica. Tais riscos decorrem principalmente nos atrasos imprevisíveis de óbvios e ocorrência hidrológica muito crítica em disponibilidade de usinas geradoras. E as principais diretrizes constantes nessa portaria nº 70... Eu acho que aqui está o número errado, né? Conforme disposições da portaria 104-16, não é 70, né? O primeiro ler, observar a seguinte diretriz. Será realizada, então, a sessão do leilão no dia 29 de julho de 16. Será para empreendimento de fonte solar, fotovoltaica e hidrelétrica, contendo CGH e PCH. Serão negociadas contratos de energia de reserva na modalidade por quantidade de energia com prazo de suprimento de 20 anos para empreendimento de fonte solar e fotovoltaica e de 30 anos para empreendimento de fonte hidrelétrica. O início do suprimento de energia elétrica ocorrerá em 1º de julho de 18, para a fonte solar fotovoltaica e 1º de março de 20, para a fonte hidrelétrica. A hipótese de rescisão do CERN relativa ao CGH, que venha a ser afetada por aproveitamento ótimo, que comprometa o atendimento aos lotes de energia contratado no leilão. Isso porque CGH, como é precário, né? Então, se tiver um, tem a hipótese de rescindir esse contrato. A vedação nos empreendimentos hidrelétricos de aderir ao mecanismo de realocação de energia, ou no EMRE. A proibição aos empreendimentos hidrelétricos de ampliar, caso isso altere o enquadramento, quer como PCH, quer como CGH, sob pena de rescisão do CERN. Não serão habilitados tecnicamente pela EPE. Empreendimento com servidor superior a zero. Empreendimento a partir de fonte solar fotovoltaica com potência instalada inferior a 5 megawatts. Empreendimento com o qual tenha sido comercializada energia em leilões de energia nova, de fontes alternativas ou de energia de reserva. E CGH com capacidade instalada inferior a 1 megawatt. E a EPE registrou até o momento o cadastramento de 410 projetos para esse primeiro LER. Desse montante, 295 se referem a empreendimentos fotovoltaicos, 49 CGH e o restante, 66 de PCHs. E a minuta do edital, em apreço, repete basicamente os modelos adotados nos últimos leilões de novo empreendimento de geração de energia elétrica, aprovado pela agência. Tais como o leilão número 9 de 15 e o primeiro de 16. E as modificações realizadas na minuta do edital foram pontuais em virtude das diretrizes estabelecidas na portaria 104 de 16. Para o certame, tal procedimento, como em outros leilões, foram inseridos na minuta do edital requisitos técnicos mínimos que devem ser aplicados às centrais geradoras fotovoltaicas, com conexão nas instalações sob responsabilidade de transmissora ou distribuidora de forma individual ou compartilhada, com o objetivo de garantir a necessária robustez dessa fonte diante de distúrbio, de forma a não colocar em risco a segurança elétrica do sistema. E a partir do modelo do contrato de energia de reserva, adotado no leilão número 9 de 15, realizado em 11 de 2015, elaborou-se a minuta do SER para esse leilão, considerando a similitude de algumas regras entre os leilões. Registro que a portaria 104 de 16 estabeleceu expressamente que o vendedor não fará ajuste ao recebimento da receita de venda em caso de indisponibilidade das instalações de transmissão necessárias ao escoamento de energia gerada, sendo, pois, o risco de conexão do vendedor. Dois postos e com base nos autos do processo em tela, voto pela instalação da audiência pública exclusivamente em intercâmbio documental no período de 4 de maio a 3 de junho de 16, visando colher subsídio e informações adicionais para o aprimoramento da minuta digital e respectivos anexos ao leilão número 3 de 16, denominado 1º LERD 16, o qual se destina à contratação de energia proveniente de novos empreendimentos de geração a partir de fonte solar fotovoltaica hidrelétrica com início de suprimento de energia elétrica em 1º de julho de 18 para solar e 1º de março de 20 para a fonte hidrelétrica. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por instaurar a audiência pública, exclusivamente por intercâmbio documental, no período de 4 de maio a 3 de junho de 2016, visando colher subsídio e informações adicionais para aprimoramento da minuta do edital e respectivos anexos do leilão 3 de 2016, denominado 1º LERD 2016, o qual se destina à contratação de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração a partir de fonte solar fotovoltaica e hidrelétrica com início de suprimento de energia elétrica para 1º de julho de 2018 para fonte solar e 1º de março de 2020 para fonte hidrelétrica. Próximo item.